Mantenha a trilha, né? Porque o negócio lá tá de vaca desconhecendo os erros. A energia no prédio foi cortada por ordem judicial, mas alguns lojistas continuam trabalhando mesmo na escuridão. A nossa querida Anny Gomes tem detalhes dessa história na tela. Vai! Mesmo sem energia elétrica no prédio, muitos comerciantes compareceram ao shopping e abriram as lojas normalmente. No escuro, os clientes eram atendidos. Uma situação inesperada e revoltante, principalmente para quem está em dia com todas as obrigações, como o Daiane. Eu tô em dia, tenho meus recibos, tenho meus pagamentos, então eu tô com a minha consciência limpa que eu cumpri com o meu dever. Agora eles que não cumpriram com o dever deles, de manter aqui o shopping funcionando. Então eu vou continuar funcionando, mesmo sem energia, sem segurança, eu vou estar aqui para atender meus clientes, sim. Não vou sair. O advogado dos lojistas disse que desde o corte no fornecimento da energia, as ações já foram tomadas. Na data de ontem, nós obtivemos uma nova limina judicial, em que a juíza competente, que está à frente do processo, determinou o bloqueio das contas bancárias das empresas administradoras, a fim de que o valor em débito da Energisa seja bloqueado e destinado ao pagamento dessas contas para que o shopping volte a funcionar ainda hoje. A expectativa é que o shopping volte a funcionar hoje à tarde. Enquanto as ações sobre o encerramento das atividades do Lagoa Shopping correm na justiça, o advogado dos lojistas garante que eles permanecerão abrindo as portas normalmente. Os lojistas vão continuar funcionando, a população deve comparecer, deve prestigiar os lojistas que estão aqui, que investiram todas as suas economias aqui, muitos deles, para manter o seu negócio e lutando com empresas grandes, que estão basicamente se aproveitando do seu poderio econômico e financeiro para lutar contra pequenos lojistas, mas felizmente, nesse caso, a justiça está sendo feita, a vitória está sendo dos lojistas que estão com a justiça e a população deve prestigiá-los e comparecer ao shopping. Olha, alguém tem que chamar para si a responsabilidade da luta desse lojista aí. Eu vou ler uma nota aqui e vou falar rápido. A assessoria do shopping informou que a energia foi cortada, porque a administração não tem como arcar com os custos. Além disso, eles afirmaram que estão renegociando as dívidas e acreditam que nos próximos dias o fornecimento seja normalizado. Essa desculpa não cola, porque tem aí usuários, inquilinos do shopping que já pagaram tudo, desde quando entraram na inauguração. Eles não têm culpa daí, é responsabilidade dos gestores. Então, a assessoria jurídica tem que trabalhar, sim, dos lojistas para restabelecer a energia e os responsáveis têm que, sim, pagar judicialmente tudo o que devem à energiza. Porque os inquilinos que lá estão, os comerciantes e os microempresários que estão lá já pagaram com as suas responsabilidades. Porque se fosse um lojista como a Dayana, que está ali trabalhando dignamente, atrasasse o pagamento do consórcio, por exemplo, ela estaria sendo multada dia após dia, enquanto não pagasse, não colocasse em dia o seu aluguel. Essa é que é a verdade. Então, tem que ter alguma autoridade do Estado, da Prefeitura, algum vereador, algum deputado, que vá para a linha de frente defender essas pessoas trabalhadoras. Então, a gente espera que alguém chame para si a responsabilidade de defender essa galera, né? Muito bem. Sete horas, vinte minutos da Paraíba, uma quebra do clima. Sete horas, vinte minutos da Paraíba.